Os empregadores canadenses estão desesperados por trabalhadores. Saiu um artigo nos principais jornais de Toronto, a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, vamos responder aqui a mensagem de um rapaz, Carlos Souza, que não gosta da gente. O Carlos não gosta, ele não vai com a nossa cara, Guilherme. Vamos responder. Leia a mensagem, o pessoal precisa saber o que ele falou e a gente vai comentar em cima sobre isso. Vamos. O Carlos Souza colocou no nosso canal do YouTube. Ele comentou, inclusive, naquele vídeo que a gente falou de trabalho ilegal no Canadá. Ele colocou o seguinte. Muitos imigrantes que estão hoje no Canadá, que fazem a economia girar desse país, entraram como turista. Se fossem depender dos vídeos de vocês, ninguém sairia de onde estão. Vocês vivem numa bolha com outra realidade? Ou vocês acham que a imigração não sabe que muitos não iriam retornar? Saiam da Matrix e vão para o mundo real, Guilherme. A gente precisa acordar, a gente precisa sair da Matrix. A gente gostaria de agradecer ao Keno Reeves por ter mandado essa mensagem para a gente. Brincadeiras à parte. A mensagem do Carlos é representativa, porque tem uma parte das pessoas, a gente recebe esse tipo de mensagem, que a pessoa quer o caminho mais fácil. De nenhum esforço e total benefício. Sim, a pessoa não chega a considerar... Não, e assim, não é nem que chega a considerar todas as opções, né? A pessoa não quer nem aceitar que... Fala assim, não, eu não vou para o Canadá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso dar inglês, eu preciso entrar em contato com o empregador daqui, eu preciso começar a preparar, eu preciso... Me qualificar profissionalmente. Parar de ir no churrasco no final de semana para estudar inglês, né? E assim, o Carlos colocou muitos imigrantes que estão hoje no Canadá. Assim, a gente precisa ser mais preciso, porque assim, o nosso trabalho aqui, a gente sempre traz números, a gente traz estatísticas, a gente mostra realmente quais são os números oficiais, né? Agora, só colocar muitos imigrantes é muito baseado em quê? Baseado no seu ciclo de amigos? No grupinho dele. No seu grupo de WhatsApp, que é só as pessoas que querem vir ilegal para cá, porque se você for pegar os dados oficiais, na verdade é uma minoria, né? Então, só esse primeiro statement que ele colocou já não faz sentido algum. O Carlos não conseguiria provar o que ele acabou de falar. Olha só, vamos para dados oficiais. Vai bater recorde de imigração esse ano. Só de imigrantes econômicos, ou seja, oferta de trabalho, experientes de trabalho, etc., profissionais, né? A cota é de 260 mil pessoas, só para 2023. E olha só, desse total, um terço das cotas vai para quem está com perfil em alguma das categorias do Express Entry. Ou seja, a pessoa já está querendo começar o Plano Canadá da forma correta. Inglês avançado, já tem perfil profissional. Education, a parte de formação. Ou seja, um terço da cota econômico já vai para esse pessoal que está levando o Plano Canadá a sério. Sim. E aí você vê que metade dessa cota, 105 mil, são para programas provinciais. Ou seja, caminhos legais de imigração. Caminhos que aqui nesse podcast, no nosso canal, a gente sempre comenta. Sim. O Carlos colocou, se fosse depender do vídeo de vocês, ninguém sairia de onde estão. A gente, a nossa empresa tem quase 20 anos. Veja qual que é a média, quanto que dura uma empresa hoje em dia. Se não funcionasse aquilo que a gente falasse, ou os serviços que a gente oferece, jamais uma empresa conseguiria sobreviver por 20 anos. E outra, ninguém tem mais cliente nesse mercado do que a gente. A gente, ao longo desses anos, a quantidade de depoimentos que a gente tem de pessoas que já chegaram aqui, basta ver, se entrar no nosso site, irmãosprezia.com.br, você vai ver quase 500 depoimentos de pessoas que vieram para cá, que seguiram aquilo que a gente fala, os ensinamentos, tudo, e que conseguiram chegar aqui. E a gente tem muito depoimento de pessoas que só seguem o nosso canal. E também fala, eu estou no Canadá por causa de vocês. Inclusive, a gente vai ler daqui a pouco um depoimento de uma pessoa que era hater, assim como o Carlos, mas ele se converteu. Ele se converteu. Ele tomou o blue pill, porque ele veio para a nossa bolha. Ele veio para a bolha da realidade, vamos inverter tudo. Então, olha só, acho que uma das coisas mais preocupantes desse tipo de comentário, que não é só do Carlos, a gente está recebendo com uma frequência cada vez maior, é em relação a você fazer as coisas de forma ilegal aqui no Canadá. Você vem com um vídeo turista e você começa, por exemplo, a trabalhar numa profissão que exige um Red Seal, que exige uma certificação, mas você não está nem aí, você não tem certificação, mas você está atuando na área, você está passando por cima disso daí. Porque você vira que tem muita... Tem gente que confunde, quando a gente fala assim, ficar ilegal, não sei o que, as pessoas falam assim, não, eu vou ficar fora de status, ou seja, eu não tenho visto e eu vou ficar sem visto. Isso é uma coisa, isso também é ilegal. Outra coisa é você vir com vídeo turista e você trabalhar, isso também é ilegal. Não só ilegal, mas o fato de você trabalhar ilegal, sem autorização, você também não vai pagar imposto, ou seja, isso daí também é sonegação de imposto. Crime federal, sonegar imposto. Crime federal. Então assim, não é só, se eu for para o Canadá com vídeo turista, eu vou arrumar um emprego. Entendeu? Não é só isso. Então assim, eu acho que essa... Saiam da Matrix, eu acho que o... Carlos... Existe uma grande chance de... É você que esteja na Matrix. E não é nem na Matrix, você está rodeado de pessoas, às vezes pode ser num grupo de WhatsApp, pode ser alguma coisa, que na verdade, isso daí é uma pequena bolha de pessoas que pensam dessa forma. Quando a pessoa quer vir para o Canadá, quer vir para o Canadá, quer uma vida melhor. Porque mesmo porque a maioria das pessoas que querem sair do Brasil, um dos fatores é que a pessoa está cansada daquele jeitinho brasileiro, as coisas com o Brasil que não funcionam direito, a ilegalidade que há no Brasil de ponta a ponta. Então as pessoas estão cansadas disso e elas querem vir para cá devido ao que o Canadá oferece do outro lado, que é o oposto disso. Então assim, você... Aquele famoso que... Quando a gente responde esse tipo de pergunta, e muita gente que vem comentar no vídeo, fala assim, é, a pessoa quer trazer o jeitinho brasileiro para o Canadá. E o Carlos está querendo fazer exatamente isso. Mas lembrando que ele é uma minoria, né? Isso daí a gente está tirando uma amostragem de um público que às vezes manda mensagem para a gente, mas é minoria, né? Até a respeito disso, Caio, eu gostaria até de te fazer uma analogia. O meu filho vai para a escola a pé. Hoje fez menos quantos graus hoje? Só para vocês terem, agora a sensação térmica está de menos 41, eu acho, lá fora. Menos 41 não é frio. Menos 41 não é frio. Queima. Menos 41 queima, não queima? Queima, um pouco. Não, isso daí é só para dar um, assim, para as pessoas se assustarem. É frio para caramba, né? Então eu falei para o meu filho, eu não vou te levar para a escola. Mas geralmente ele volta a pé, ele vai a pé e volta a pé. Até menos 20 ele vai a pé. Você levou ele para a escola hoje. Eu levei hoje. Levou, é. Mas até menos 20 ele vai sozinho para a escola de bicicletas. Ele vai com neve. Ele está de bicicleta, né? E na volta ele pode entrar na nossa casa pela porta da frente. Ele pode entrar pela garagem, que também tem uma porta. Você abre a garagem e tem uma porta. Ou ele pode entrar pela porta do jardim, onde ele deixa a bicicleta dele. Ele tem um shed lá, né? Uma, como chama? Dispensa, né? Quartinho, né? Quartinho, né? Quartinho. Ele deixa a bicicleta e ele pode entrar pelo jardim. Ele tem três opções para entrar em casa. Você imagina o seguinte, que o meu filho falou assim, eu não vou entrar pela porta da frente. Eu não quero entrar pela garagem. Eu não quero entrar pelo jardim. Eu vou subir o telhado, cheio de neve. Está escorregadinho o telhado. E eu vou entrar pela chaminé. E eu vou pular de cabeça. Eu não quero ir pelos meios normais. Não interessa as consequências disso, né? Não interessa. Eu vou mergulhar. Eu não sei se a chaminé vai estar ligada. Eu vou de cabeça. Eu vou entrar em casa de cabeça. Por que eu estou... A gente está brincando com essa historinha, né? É exatamente o que o Carlos quer fazer. O Canadá oferece diversas opções de migração. A gente está falando de cota de migração. Vai bater mil milhão de imigrantes esse ano, no próximo ano, no ano seguinte. Opções de migração atlântica. Quer opções mais flexíveis de migração? A gente não gosta de usar o termo fácil em termos de migração. Porque emigrar para o Canadá, independente de qualquer coisa, independente dos tempos, não é fácil. Porque é uma mudança de vida grande. Você sair do Brasil, você vir para cá, você larga suas coisas. É família, é amigo, é casa, é emprego. Então, assim, não é algo fácil. Mas dentro do que a gente viu nesse mercado, em termos de imigração, nos últimos 20 anos, a gente está passando pelo momento da imigração mais flexível do Canadá. Então, se você chegou agora nesse assunto, ou se você não acredita, você ainda acha que é difícil, esse a gente está vivenciando um momento mais fácil. Se eu tivesse vindo para o Canadá, da forma que eu vim em 2004, se eu tivesse vindo agora, eu teria imigrado muito mais rápido para o Canadá. Você poderia trabalhar enquanto estuda. Na nossa época, não podia isso. A imigração está muito mais rápido, sabe? A imigração está muito flexível. Basta ver as regras de imigração para as províncias do Atlântico, não só o programa do Atlântico Federal, mas também como os programas provinciais do Atlântico, programas provinciais de Manitoba, Saskatchewan. E mesmo assim, a gente vê muita gente imigrando para Ontário, que a maior parte dos imigrantes vão para Ontário, British Columbia também. Então, assim, a gente está passando pelo momento mais flexível da imigração. Acredite você ou não, mas aquilo que a gente está falando pode marcar, pode anotar e pode pesquisar no passado, você vai ver que a gente está passando pelo melhor momento. Mas o Carlos quer entrar pelo telhado e mergulhar na chaminé. Ou seja, voltando a esse assunto, existe uma parcela pequena das pessoas que fala assim, mesmo com todos os benefícios, eu quero ir pela ilegalidade ou eu quero ir pelo caminho que não vai me dar esforço nenhum. Eu não quero estudar inglês, eu não quero me qualificar, não quero fazer faculdade, não quero nada. Eu sou esperto, as outras pessoas, os brasileiros que emigraram para o Canadá, não são, então eu vou por esse caminho do esforço mínimo. É, você procura um atalho e você vai fazer mesmo que ele seja algo errado. E é um discurso atraente. É muito mais fácil para a gente aqui dar esse tipo de discurso. Não, você não precisa estudar inglês, você não precisa fazer nada na sua vida. Apenas venha para o Canadá que a gente tem aqui um atalho lateral. Tem uns contatos, chegando aqui você entra em contato com a gente. Você não precisa ter a chave da casa, mergulha pela chaminé. Você pode se queimar, você pode cair de cabeça, mas venha para a chaminé, você não precisa da chave, você não precisa da senha, você não precisa da chave. Então, posso ler rapidamente. Antes de ler, eu só gostaria de lembrar que, além de tudo isso, aqui no canal, uma das coisas que a gente preza são informações que estejam baseadas nas leis de imigração do Canadá. Sabe por quê? Além de tudo isso, além dos nossos princípios, as nossas esposas são consultores de imigração regulamentadas pelo governo do Canadá. Então, é mais um adendo em cima disso. Até tem uma mensagem aqui do Vitor, que ele colocou Realmente o Plano do Canadá não tem atalhos. Eu mesmo, quando vi a primeira vez os vídeos dos Irmãos Prezes, achei eles desmotivadores. Cada pessoa vê de um jeito, né? É assim. Por trazerem a verdade sobre o plano. Porém, continuei vendo os vídeos e estudando mais e lendo o site do governo. Apesar de não ter mistério à imigração, tudo é exatamente o que vocês falam. O que vocês falam é verdade. Tem que ter inglês bom. Fazendo o college, vindo para o Canadá fazer o college, ajuda sim, ajuda muito. Não se pode ter atalhos, pois se você quiser burlar o sistema, Qual é a lógica de você querer sair do Brasil? Exatamente. Exatamente. O Vitor resumiu tão bem, né? É. Minha esposa e eu queremos sair do Brasil justamente pelo simples fato do jeitinho brasileiro, onde o errado muitas vezes parece ser o certo. Se Deus quiser, em setembro estaremos chegando. E graças ao belo conteúdo dos Irmãos Prezes. Vitor, obrigado pelo comentário. E a gente gostaria de desejar para você, desde já, uma excelente viagem, muita sorte e muito sucesso aqui no Canadá. Ele ainda vai chegar em setembro. Vai chegar em setembro. É o meu mês favorito. Que não está tão quente e não está tão frio. Setembro é o... Agosto e setembro. Está no meio. Está bem quente. É que nem café do Starbucks. Nunca está muito quente, né? É por isso que o pessoal gosta. É por isso que o pessoal gosta. Você compra e às vezes toma. Já dá para tomar. Agora, do Tim Hortons, você compra sem abrir e ficar soprando. É. Tim Hortons é a cafeteria canadense. É a cafeteria, é. Que não é mais canadense. Assim, também o último aviso antes da gente mudar para o... Aí outra, a gente vai trazer uns dados no final desse podcast que também vai ajudar dados oficiais, estatísticos. Que a gente gosta de passar números. Para, né? A gente tem que ter números aqui. E a gente vai passar uns dados interessantes que vai te ajudar a esclarecer ainda. Mas é um desses pontos que a gente mencionou antes da gente mover para o próximo tópico. No dia 6 de março, a gente vai ter a Masterclass. Que é um evento online gratuito. Como imigrar para o Canadá. São duas aulas. E vai ter a live. Então, a gente está preparando uma novidade para a live também. Mas é só clicar no link da descrição. O link vai estar na tela. Planocanadá.com. É um evento online gratuito para você participar e tirar o Plano Canadá do papel. Colocando em contexto. Você vai assistir a Masterclass e você vai estar nesse ano. Esse ano é o ano que vai bater recorde de imigração. E que o mercado de trabalho canadense ainda está aquecido. Se você chegar esse ano, o ano que vem, emprego é o que não está faltando aqui no Canadá. E a gente vai comentar sobre isso. Que é um artigo que saiu no jornal The Star de Toronto. Eu acho que é o principal jornal de Toronto. Da principal cidade do Canadá. Olha só o título do The Star. Recessão? Que recessão? Empregadores canadenses estão desesperados por trabalhadores. E aí a submanchete do artigo. Estrangeiros com autorização de trabalho. Viu, Carlos? Estrangeiros com autorização de trabalho estão entrando em empregos. E os empregadores ainda têm enormes vagas para preencher. Sim. Quer dizer, é um artigo que ele traz o panorama atual. E a gente estava conversando antes do podcast. E a verdade é a seguinte. Se você perguntar para 10 economistas. Vamos supor. 5 vão falar que o Canadá vai entrar em recessão e vai ter menos emprego. A partir do segundo semestre ou do inverno. E 5 estão dizendo que não. E o que a gente tem é o atual. O atual é o negócio seguinte. Se você chegar aqui no Canadá com atitude, com perfil, estudou inglês, sabe com aquele sangue no olho? Não tem desculpa para você não ter um emprego. Já logo um emprego de entrada para ajudar a pagar as despesas e depois, posteriormente, fazendo mais network, você conseguir um emprego para a imigração. Não tem desculpa nesse ano para isso. Porque, tenho certeza, acho que a pergunta que fica para a pessoa que está assistindo é quando a gente leu esse título. Recessão? Que recessão? O que está acontecendo? Tem muito emprego? Está bombando? O ponto é o seguinte. Independente se isso é o quão accurate, como é que é o... O quanto chapa branca é o jornal de The Star, né? Porque aqui na mídia canadense também é chapa branca. Eles gostam de puxar a sardinha para o governo atual. É lógico. Mas, mesmo assim, o artigo tem que se basear em estatística oficial. Sim. Então, o que a gente sempre faz? Porque esse é o nosso trabalho. Então, a gente só não vai lá, pega o artigo, vem aqui e lê para você. A gente vai atrás. A gente constantemente, até parte, porque eu também, nesse momento, ainda mais porque eu estou trabalhando numa ferramenta nova que a gente vai ter na área VIP, a gente pesquisa por empregos em diversas cidades e diversas profissões. Às vezes a gente vai em site de emprego e digita esse tipo de emprego naquela cidade e vê a listagem. Esse tipo de emprego naquela outra cidade e a gente vê a listagem. A gente vai pesquisando. O Guilherme, você mesmo, hoje comentou, falou assim, foi ontem que você estava checando site de emprego na região que você mora. Na cidadezinha que eu moro. Eu moro em uma cidade de 70 mil habitantes. A quantidade de emprego que tem no centro da cidade é uma coisa impressionante. O Guilherme chegou e falou assim, olha a quantidade de emprego que tem esses empregos de entrada também. Agora, independente de qualquer coisa, o que vai depender, se isso é verdade ou não é verdade, você tem que fazer alguma coisa. Você concorda? Porque no Brasil também. Ah, tem recessão no Brasil? Ou não tem? Ou como é que vai ser? Você também vai ter que se virar no Brasil. Você também vai ter que se virar aqui. Essa é a vida, né? Independente de qualquer coisa, você vai ter que encontrar o seu caminho. Entendeu? Você vai ter que, dependente do que acontecer, você vai ter que, às vezes, se atualizar ou melhorar o inglês. Ou você, às vezes, precisa fazer mais um curso para você conseguir uma promoção. Você tem que fazer as coisas dependente daquilo. Resumindo, é aquilo que você tem controle. Você não tem controle do que vai acontecer nessa visão macro. Se vai estar bom, se não vai estar, se isso é verdade, se não é. Você só tem controle, você só consegue realmente dar uma direção naquilo que você pode fazer. Então, se você chegar no Canadá, você vai ser aquela pessoa que você vai chegar aqui. Você vai atrás das coisas. Você vai atrás de emprego. Você vai se, ou, às vezes, ir para uma cidade menor, ou mesmo que você vá para um grande centro, você vai estudar inglês. Você vai se preparar para você ir bem em uma entrevista de emprego. Ou você vai ser aquela pessoa que vai ficar se vitimizando por qualquer obstáculo que aparecer na sua frente. Porque a gente vê isso acontecer também. A gente vê brasileiro chegando aqui, a pessoa, depois de semanas, às vezes, a pessoa fala, nossa, está difícil arrumar emprego. Ou eu não consegui arrumar emprego. Mas, ao mesmo tempo, você vê outras pessoas que chegam aqui e, sabe, conseguem emprego. Já conseguem... É a maioria, viu? Conseguem promoção, sabe? Depois de semanas, já conseguem trocar de emprego. E você conversando com as duas pessoas, só... Lendo a mensagem dessas duas pessoas, só pela mensagem você pega o tom, a proatividade que a pessoa tem, sabe? Porque se você sempre ficar procurando desculpa, o motivo é o que não vai faltar. Não só aqui, mas também no Brasil. Não vai faltar motivo. Você pode chegar aqui e falar assim, ah, não, a economia não está boa. Ou essa cidade que eu escolhi não é boa. Ah, o inverno deixou as coisas mais devagar. Ou, sabe, nunca a pessoa vai jogar a responsabilidade para ela mesma. Falar assim, ó, na verdade, ó, eu que mandei mal na entrevista. Ou, eles me fizeram uma pergunta, meu inglês estava mais ou menos, e eu não consegui responder. É, só que tinha 20, 30 pessoas atrás de você na mesma entrevista depois, e as pessoas conseguiram responder, entendeu? Então, assim... Vai cada um, né? A atitude é o fator-chave, a atitude e o perfil profissional, né? A atitude eu acho que é o fundamental nessa questão, sabe? Dependendo de qualquer coisa. E outra, isso que a gente está vendo de empregos... E é verdade, porque a gente foi atrás, a gente foi atrás de dados. E é verdade, tem muito emprego de entrada disponível. Por quê? Não só emprego de entrada, mas emprego em determinadas áreas. Porque esses últimos dois anos, a gente está passando por um shift. Uma mudança muito grande. As coisas estão se ajustando. O custo de vida subiu no Canadá e no mundo, né? O custo de vida subiu, exatamente. Então, a gente está vendo uma alteração. É aquilo que a gente comentou no vídeo passado, né? Não existe mais estabilidade. Você vai ter que dançar conforme a música. E agora, o que está acontecendo? Você tem, não só aquilo, uma consequência do que aconteceu depois da pandemia. A gente tem essa inovação tecnológica também, avançando. Os robôs vão atacar. Em diversos mercados. Isso a gente já vem falando há anos e está acontecendo já. Na área VIP vai começar essa revolução de robô. Na área VIP vai começar, exato. Então, um parêntese, Caio. No dia 9 de março, a gente vai abrir inscrições para a VIP. E, Caio, conta um pouco. Porque a gente está falando sobre procura para emprego, né? Conta um pouco o que está para vir na área VIP. A gente vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a produzir o seu currículo. Vamos supor que você tenha um resumé, um currículo. Vai te ajudar a reescrever também essa parte de tradução. Deixar ele mais atraente. Também baseado nas suas qualificações. A gente vai ter a parte de cover letter também. Que vai desenvolver uma cover letter de acordo com a vaga que você está aplicando. De acordo com a empresa que você está aplicando. E diversas outras coisas. Tem a parte de ajudar a estudar inglês também. Tudo com inteligência artificial. Com uma grande base de dados que a gente está construindo. Mas, Caio, é sobre busca por emprego. Quando eu cheguei no Canadá, o primeiro currículo canadense, eu demorei quase uma semana para escrever o currículo canadense. Com essa ferramenta, vai ser uma semana? Eu já fiz um vídeo de demonstração. Em breve eu vou divulgar um outro. Em questão de 5, 10 minutos, você tem um resumé canadense. Pronto. Agora, vamos chamar o pessoal para seguir a gente também no Telegram. Que a gente vai colocar links de sites de emprego. Você não está acreditando? Você não acredita o que a mídia canadense falou? Ou que a gente está falando de emprego no Canadá? A gente vai colocar no Telegram links para os principais sites de emprego no Canadá. E você vai poder pesquisar e ver a quantidade de oferta de emprego por região. Ou a cidade que você deseja morar. Pode até pesquisar a Erdury. Que é a cidade que eu moro. Vocês vão ver que tem bastante emprego. A gente não está falando isso só para apoiar o artigo do The Star. Muito pelo contrário. O que a gente sempre buscou... Por isso que a gente sempre traz dados. E a gente sempre coloca os links que a gente menciona. Todos os estudos. A gente coloca na descrição do vídeo. Para você ir atrás. Foi o que aconteceu com o Vitor. Ele falou assim... Eu estava desmotivado. Mas daí eu comecei a pesquisar... E eu vi que era isso mesmo. E eu vi que é isso mesmo. Não acredito no que a gente está falando ou que o artigo... Vai atrás da informação. Agora vamos voltar ao artigo. O artigo se baseou no Estatística Canadá. Que é tipo o IBGE brasileiro. E ele falou que em janeiro tinham 150 mil novos empregos no Canadá. E eles entrevistaram o Pedro Antunes. Será que é brasileiro ou português? Economista-chefe de Conselho de Conferência do Canadá. E ele falou assim... Os empregadores estão desesperados por trabalhadores. Está no artigo do The Star. E aí uma outra fonte. Que é o economista vice-presidente da Federação Canadense de Negócios Independentes. Onde você trabalha? Eu sou o diretor da Federação Canadense de Negócios Independentes. A pessoa já dormiu depois. Já. Mas assim... Ele é economista. E ele falou assim... O Canadá fechou 2022 com 665 mil novas vagas não preenchidas. Vagas de empregos não preenchidas. Só no setor privado da economia. Então são aí mais de 600 mil empregos não preenchidos só para a empresa privada. E é aquilo que eu estava falando. Está tendo uma mudança. E nessas mudanças tem muita gente que aproveita. A pessoa não fica parada. Qual é aquele termo em inglês? O dear headlight. The headlight. Que é, sabe? Quando o carro está vindo, o alce ficou olhando assim e ele paralisa. Não consegue mover. Tem muita gente que está assim durante, quando tem esse tipo de mudança, mercado de trabalho, tudo, a pandemia. A pessoa ficou parada e deu um freeze na pessoa. Só que tem muita gente se aproveitando. Porque tem... A gente vai até colocar na descrição desse vídeo outros artigos que... Bom, a gente não vai ler o artigo aqui. Mas falando assim... Tem diversas pessoas. As metade dos canadenses vão começar a procurar por emprego em outras áreas ou tentar um emprego melhor. E o que isso faz? Com que diversos, às vezes, empregos de entrada, outros empregos, você cria um vácuo. Por exemplo, o mercado de hotelaria. E tudo que envolve hotelaria. A gente vai ter um boom agora nessa primavera e no verão. Independente de qualquer coisa. Isso vai acontecer porque o mercado ficou muito parado, com todas as restrições. As pessoas que trabalhavam por anos nesses mercados, elas arrumaram outros empregos e não vão... Muitas delas não vão voltar para esse emprego. Então, criou-se uma demanda muito grande por profissionais nessa área. Ainda mais que agora, na primavera, vai começar o turismo chegar, o verão também. E vai ter um gap aí. É, ou até o artigo comenta sobre isso, né? O artigo fala que setores de saúde, educação, comércio e serviço são as áreas que mais contratam. Até porque circula bastante, por exemplo. Circula bastante. Comércio e serviços, há uma circulação de profissionais muito grande. Basta você andar em qualquer cidade do Canadá, no supermercado, nessas lojas que vendem tudo, você vai ver que sempre estamos contratando. Isso é uma boa notícia para quem está vindo fazer, estudar um college, precisa de um emprego. Esse mercado vai estar bom. Tem um mercado que está em baixa, que o artigo comentou. Tem, né? A gente até falou do Carlos, que eu acho que o Carlos quer vir legal trabalhar em construção. O setor de construção está desaquecendo, por causa que é o seguinte, o Banco do Canadá aumentou a taxa de juros. E é normal, quando você aumenta a taxa de juros, você vende menos casas e o setor de construção dá aquela desaquecida. Mas também cai o preço. Você acha que vai cair o preço de casa mesmo com os juros? Você acha que o mercado está tão rico que a gente segura seis meses aí e a gente mantém o preço atual? Não, acho que está caindo um pouco. Eu não acho que... Você acredita na embolha? Não, então... Eu acredito em embolha. É... Imobiliária. Mas... Mas tem que dar uma desaquecida mesmo. Tem que dar uma desaquecida, né? Tem que dar. Subiu muito durante a pandemia, né? Tem que cair. Não, não só... Se você pegar alguns mercados, como Vancouver e Toronto, não só durante a pandemia, nos últimos dez anos. Só vem crescendo, né? É, assim, ficou inviável. E tem que dar uma caída mesmo. Então, o setor de construção é normal que agora dê uma desaquecida. E também o setor de construção, a maior parte dos empregos são regulamentados. Então, não é o emprego de entrada, geralmente, com o brasileiro que está trabalhando legal no Canadá. Vai buscar, né? É. Agora, um dado interessante do artigo é que aumentou a participação de imigrantes no mercado de trabalho canadense, né? Que, em relação ao ano passado, aqui, a taxa de empregabilidade entre estrangeiros no Canadá cresceu 13% em relação a janeiro de 2022. Sim. Então, nós, imigrantes, estamos dominando. Está tudo dominado, né? Está tudo dominado. E as áreas que os imigrantes mais estão atuando, né? Que mais teve crescimento de imigrantes é a parte de serviços técnicos e científicos, a parte de comércio. Você comentou, Caio. A acomodação e restaurantes. Aumentou bastante. E a parte de saúde. A parte de saúde também. E sabe qual é o negócio? Vai aumentar ainda mais porque o verão está chegando e é aí que a economia aqui do Canadá bomba, né? É. Essa época no Canadá é impressionante. Porque, para quem é brasileiro, o Brasil está sempre com um clima bom, né? Então, você sempre tem turismo no Brasil, nos lugares, tudo. Agora, aqui, está menos 40 agora. Ninguém está passeando, cara. Você acha que alguém vai falar assim, nossa, eu vou para Calgary, menos 40, visitar a cidade. Não. Então, a primavera e o verão aqui é muito forte porque concentra tudo nesses três meses aí. Três meses. É, três, quatro meses de... Bate na madeira, três meses e aí liberou. Liberou o verão. É. Agora, para fechar, você falou que tinha um dado interessante para a gente fechar esse podcast. Que responde também o que o Carlos falou que só tem nego querendo entrar pela chaminé no Canadá. Carlos, dá um número. A gente está esperando você dar um número porque a gente está trazendo outros números aqui. Você quer que eu leia agora? Não leia, né? Mas só passa o dado. Sim. O Canadá bateu recorde ao receber mais de 550 mil novos estudantes internacionais. Boa, tá bastante, hein? Record de estudantes internacionais, não turista, Carlos, estudantes internacionais. E o Brasil está na décima posição com mais de 10 mil estudantes internacionais no Canadá. Não, que chegaram em 2022. É. É só o que chegaram no ano passado. Chegaram, é 2022. Acho que eu esqueci de falar em 2022, né? Mas é que chegaram em 2022 10.400 estudantes internacionais. É muito mais do que 10 mil, porque geralmente vem com a família, às vezes vem com o casal, vem com o filho. Então, o número de brasileiros que chegaram para fazer faculdade é muito maior do que esses. Você incluir a família também, né? É. Então, esses estudantes internacionais, como os relatórios de imigração e tudo, muitos deles... Aí que tá, Carlos, agora a gente tá passando... Isso são números. Muitos deles, inclusive, a gente vai... Aguarde que em breve a gente vai ter um vídeo com mais detalhes dessa estatística. Vão se tornar residentes permanentes. Ou seja, aquelas pessoas que vieram para cá, vieram estudar, foram para uma instituição canadense, trabalharam legalmente durante o college, trabalharam legalmente depois do college. Entraram pela porta da frente. E vão conseguir uma imigração legal. Eu acho que a gente terminou esse podcast. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Comente abaixo. O que vocês acham do que a gente comentou aqui? Você vai entrar pela porta da frente? Você vai entrar pela garagem? Você vai entrar por trás? Ou você vai fazer que nem o Carlos? Não, eu vou mergulhar de cabeça pela chame, né? É. Vamos ver o que o pessoal tem a dizer sobre isso. Vamos ver. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.